Fala assombrados, Matheus na área com mais um resumo assombrado e hoje vamos conhecer rapidamente a história do Homem Mariposa O Homem Mariposa é uma criatura avistada principalmente nos Estados Unidos desde a década de 60 Ele seria grande, com mais de 2 metros de altura Tem asas com envergadura de 3 a 5 metros Cor e pelos acinzentados E o principal, grandes e hipnotizantes olhos vermelhos Ele também voa bem rápido Relatos dizem que ele acompanha carros a mais de 160 km por hora O avistamento que originou todo o frenesia ao redor da criatura Aconteceu no dia 15 de novembro de 1966 Dois casais estavam andando de carro para uma antiga fábrica de TNT Perto da cidade Point Pleasant Quando avistaram a criatura E desde então, uma verdadeira onda de avistamentos tomou conta da cidade Espalhando-se até mesmo para cidades e condados vizinhos Porém, um acontecimento trágico em 15 de dezembro de 1967 Colocaria o Homem Mariposa definitivamente no mapa das criaturas criptozoológicas dos Estados Unidos Segundo algumas testemunhas Essa criatura teria sido avistada no alto da principal ponte da cidade de Point Pleasant Chamada de Silver Bridge Pouco antes dela desabar Matando 46 pessoas Assim, muitos passaram a dizer que o Homem Mariposa era um sinal de mau presságio E que todos aqueles que avistavam Era porque ele queria avisar de que algo ruim estava para acontecer Essa suposição assombrada ganhou tanta força ao redor do mundo Que pessoas dizem que sempre que acontece algum evento elas viram antes do Homem Mariposa Por exemplo, teve gente que disse que viu o Homem Mariposa antes do desastre de Chernobyl Outros disseram que virou o Homem Mariposa antes dos torres gêmeas lá dos atentados às torres gêmeas E por aí vai Alguns tentam explicar a criatura como sendo um pássaro chamado Grocanadense Ou uma coruja Porém, as testemunhas dizem que não tem nada a ver Para saber mais, publique um especial detalhado com mais de 30 minutos sobre o assunto O link está na descrição e no cards Assombrados, até mais! Assombrados Nos relatos nada é a notícia do Mateus Assombrados .com.br Você não se inscreveu